Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e cada vez mais vem coisa de Mortal Kombat X aparecendo, tem coisa brotando e tem coisa brotando e galera foi confirmado pela DC, é, foi pela DC, Warner, é tudo junto né, deixa eu dar uma olhada aqui só, conferir aqui, é isso mesmo, DC Entertainment anunciou um quadrinho né, uma história que é um quadrinho, um quadrinho do Mortal Kombat, vai ser um preco, vai ser uma história antes do Mortal Kombat X, vai ser lançado em janeiro, deixa eu só confirmar aqui se é janeiro mesmo, janeiro de 2015 e o lançamento vai ser em abril, eles falaram que nesse GB vai ter vários personagens das antigas e vários dos personagens novos, vai ser uma maneira de introduzir a história para o Mortal Kombat novo, agora a gente tenta entender o que vai ser nessa história, eu acredito, é assim, eles fizeram o mesmo esquema com Injustice, mas Injustice a gente é mais fácil compreender, porque Injustice é história de quadrinho, é de super herói, então eles já vieram no quadrinho e agora eles lançaram o Mortal Kombat, eu achei essa ideia ótima, achei que vai promover muito, eu li, até o jogo Injustice sair, eu baixei todos os GBs né, tem lá na Comics College né, você compra um dólar, você comprava o GB do Injustice, quadrinho mesmo a merda, e eu vou fazer isso com Mortal Kombat também, então a pergunta é, vocês gostariam que eu fizesse um review aqui, que eu contasse para vocês, porque por motivos de direito do tutorial eu não posso mostrar as imagens, mas eu posso contar tudo o que aconteceu, o que acontece no quadrinho do Mortal Kombat aqui para vocês, tá certo? Então se vocês quiserem comentem aqui embaixo que eu vou fazer um review completo, tipo, quando sair um quadrinho eu vou fazer um vídeo e conto o que aconteceu na história, para a gente ir entendendo o que vai acontecer na história do Mortal Kombat, o que houve depois de Mortal Kombat 9, porque o Edmund já confirmou que a história do Mortal Kombat 10 vai se passar 25 anos depois da história do Mortal Kombat 9, então essa história aqui pode ser, tipo, exatamente depois que acabou o Mortal Kombat 9, podia ser assim, sabe, acabou a Mica 9 e aí começa o quadrinho, e aí conta, a gente vai vendo as repercussões das coisas que vão acontecendo e aí vai levando até chegar no lançamento em abril, né? Eu acho que é uma ideia excelente, uma maneira de, e tipo, essa história provavelmente não vai ser mostrada durante o jogo, essa coisa dos quadrinhos vai ser uma história que vai ser meio que específica para os quadrinhos, e eu acho isso legal, eu acredito que no jogo poderia ter, lá na bio dos personagens contando, né, se você quiser ver, ler, entender o que aconteceu, eu sei lá, eu achei a ideia maneira, eu acho que é uma boa maneira da gente ir aquecendo até o jogo ser lançado, e eu fico muito feliz que a Netherrealm esteja, e a Warner, né, esteja lançando mais coisas sobre a MKX, eu conversei com o Edmundo, mas as coisas que ele me falou, a entrevista dele vai no ar amanhã, hein, mas as coisas que ele me falou foi que eles vão começar a lançar, tipo, mais personagens juntos, né, porque eles estavam, tipo, lançando um por um, mas ele falou que deve lançar um bundle de personagens assim, mas eu acredito que os personagens novos devem ser lançados juntos, porque, tipo, imagina, vamos fazer a regulação de personagem novo, aí é um personagem, é, é um personagem que ninguém conhece, tipo, pô, valeu, e aí, tá entendendo? Faz toda a diferença. Bom, o que vocês acharam disso? Vocês gostariam de ter esse tipo de vídeo aqui no meu canal? Não esqueça de comentar aqui embaixo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, são sete vídeos ou mais todo dia, clica no gostei, adiciona um vídeo de favorito se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!